Bem, vamos lá. Vamos, vamos andar junto agora, né? Então, eu acho melhor a gente andar em dupla. Porque tem uma missão que... Tá muito separada, a gente vai fazendo. Ih, o Bernardo caiu? Não, eu tô aqui. Dá o red aí, pô. Ó, vamos fazer assim. Vai eu e o Bernardo, que o Sazio na outra, tipo, tenta andar sempre juntos, entendeu? Tá. Na outra, eu vou seguir você, então. É o time dos gordos e o time dos gatos. Faz sentido, faz sentido. A lot of infernal activity reported in this area. É pra eu te seguir, não pra eu pular com o seu carro. Nossa, o Nauta quase pulou do precipício, cara. Eu vou ter que pular junto, se ele pular. Eu vou ter que pular de novo por um buraco. Bryant, é uma honra que finalmente te conhece. Qual é a coisa, o Nauta? Qual é a coisa, o Nauta? É o azul, né? Eu sou o azul. 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 Azul e vermelho e o amarelo. Eu tenho que falar com o Bryant. Beleza. Aê, Lupa, sempre que tiver algum objetivo de secundário, a gente vai no secundário. É, eu não entendi. Sempre que tiver algum objetivo de secundário, a gente vai no secundário e eles vão no formato. O Nauta está fazendo caminhos alternativos aqui, inúteis. A gente foi fazer um off-road ali, quase caindo do abismo. Para de quebrar os postes da cidade. A seta está meio louca aqui. A seta para mim está apontando lá para trás, cara, mas deixa para lá, né? Vou seguir o Nauta. Nossa, Nauta, onde você está levando a gente, cara? Puxa, você está levando a gente para nadar? Estou seguindo a seta. Olha, a gente vai dar respawn daqui a pouco, cara. De tão fora do caminho que a gente está. A gente está virando sozinha. A gente está apontando lá para cima. A minha está apontando lá para cima tem um tempão já. Cara, seguir o Nauta é difícil, tá? O cara faz manobras evasivas a todo tempo. Mas ele evade de nada. Mas ele evade de nada. Mas ele evade de nada. Ah, caramba. Acabou aqui. Acabou aqui. Está indo lá para baixo. Nossa, você é muito ruim de mapa, cara. Olha que pariu, cara. A seta aponta para um lado, você vai para o outro, cara. Olha, a gente está andando em círculo aqui, cara. Então vai na frente, pô. Puta merda. Agora já até perdeu uma missão, tem que vir por aqui agora. O Inferno tem vários deles em seus campos militares. Atença suas armas e os traga para os civis. Não, não importa. Não importa se ela está fazendo isso. Não, não importa se ela está fazendo isso. Não, mas isso é um barco, isso é um barco, tá? Não, não, não. Não existe um objetivo, tá? São vários fumados. A setinha só mostra o mais perto. Você pegou um monte de coisa aí, tem que vir para onde tem que entregar isso agora. Nossa, o Nauta invade a savana africana. Capota o carro. De duas rodas. São fortes emoções de acompanhar o Nauta. ... É pra cá, Nauta. Não é porque a seta mudou, é lá embaixo Foi bem coisa pesada aqui Há mais rádios na área, você sabe o que fazer, certo? Minha parte, vamos lá para a terra da minha, vai? Minha parte, vamos lá Não esquece de não, não é? É naquela parte que vai depois da terra É o pontinho preto, tem medo de ajudar ele aqui Fiquei olhando o mapa e vou lá para trás Entra aí, entra na casinha aí Caraca, não tem a casinha que você tem que entrar e ficar apertando o ar? O Naota entrou e um milésimo de segundo depois ele já saiu, cara É muito turbeiro esse desgraçado, cara É muito turbeiro, cara Eu por mim matei para apertar o ar uma hora que eu entrei na casinha Naota saiu um milésimo de segundo depois, por Deus É muito turbeiro esse desgraçado Isso aqui deve ficar até jogando Dark Souls É, Dark Souls, sei É, Dark Souls, sei Puta merda, caí num lugar fodido aqui Não, 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 aqui é cinza Só que é nóis pra caramba O bot agora resolveu apertar o botão normalmente Sem turbo Demorou uma hora Acho que ele estava disfarçando É pra baixo agora Fazer do botão Deixa que ela ficar afastando Deixa que ta facotando Ah Tô ta merda, tá Ai Liftei ou no telecom? Tem um telecomuírito Tem um telecomuírito A gente tá no telecomuírito Ai, eu deixei isso Lançar chamas, compadre! Gastou lançar chamas inteiro, não é isso? Aaaaaaah! Foi! Eu to sem missão agora cara, não tem setinha nenhuma pra mim, ah aqui, voltou! Eu juro que eu to tentando O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo outra coisa, é muito mais linda, você vai saber a gente Eu cheio de muito mesmo aqui Eu vou descartar Eu vou ter que tirar a massa Eu acho que tem que tirar a massa E aí, vai fazer a gente O que eu estou fazendo? Eu acho que é que eu estou fazendo Eu não estou fazendo uma coisa Eu estou fazendo uma coisa Eu estou fazendo uma coisa A luz está em cima. O que? A luz está em cima. O que? Opa! O segundo é que já acabaram Só tem a principal para mim agora É para todo mundo Bot, cadê você? Vamos lá, acertar a partir de relacionamento com o Saz e o LPS O Saz não, o Saz não Cara, tem uma chama aqui Ninguém tem coisa de volta, não é? Juggernauts Eu estava indo para o caminho errado Eu acho que eu já estou perto de encontrar esse cara sozinho Os do Bepassus Muito especial Estou sem especial Boa bote, se vira! Cadê você? Vou esperar um pouco. Boa neném. Boa bote. O bote se perdiu cara. Não, a gente ta indo certo, só com a cidade de potes, o caminho é mais básico que o nosso. Boa, eu to esperando. O bote viado me deixou desguardado aqui. Ah eu ainda cheguei aqui. O presidente da intel, preciso de reforços. Aí ó, ta transportando um i7 aí ó. Opa! Vem daí, me viola. O que é? Não tem que fugir, não tem que fugir, não tem que fugir. Vai lá, Guetta. Tem, os trens estão em movimento. Nós precisamos saber o que o Inferno está planejando. Stopa aquele tren, Renegades. Nossa! O azulzinho enfiou a cara no trem, cara. O azulzinho enfiou muito a cara no trem, cara. Ai! Pensa no trem. Pensa no trem. O que é isso? Tem um helicóptero sobrando aqui ó. Minha me apegar não? O que é isso? Felicóptero aqui ó. O que é isso? Acai! O que é isso? Tem um helicóptero aqui ó. O Bernardo IEEEH O Bernardo empolou o local O Bernardo chegou a meter na bicuda de botina pra pegar o helicóptero Eu não preciso seguir padrões, eu vou por aqui Eu vou reto, meu irmão Caramba, mas na seta Ah, cheguei, otário Eu cheguei no meio do nada mas aí completou a missão ali Assim, seu objetivo é chegar ali no terreno baldio Fudeu, o presidente da Intel mandou a gente ir urgentemente buscar o chip Vamos lá Não deixa ele morrer não, galera Atirar na limusine pode só não pode deixar atirarem nela Hahahaha A gente pode atirar o quanto quiser na limusine Olha o carrinho aí, ó Eu não tô nem vendo a limusine mais de tanto tiro Eu tô atirando Eu tô atirando na seguida mesmo caso eu ache alguma coisa Opaaa Quase que o Nauta entrou junto A gente só resolveu um derrubou Viu como a gente tinha passado? Hummm É Acho que foi sem o Saz Travou aqui o jogo agora Eu acho Ah, agora foi Pô Ainda bem que a gente... Ainda bem que eu... Nossa... Tudo em vão Quem é que é o barbeiro que tá pilotando essas coisas? É o presidente da AMD, cara Hahahaha Beleza Armand Vamos ver o que que eu posso comprar aqui de interessante Vamos ver o que que eu posso comprar aqui de interessante